O bloquinho de papel para atestados médicos pode estar com os dias contados e junto com ele as fraudes dos falsos atestados. Essa é a proposta do projeto idealizado pelo médico Rêmulo Orlando e dois sócios. Uma plataforma online prestes a entrar em funcionamento vai conectar médicos e empresas para evitar falsificações. O atestado vai ser preenchido no sistema e através de um aplicativo o empregador vai conseguir conferir se o documento é verdadeiro. Uma vez que o atestado é emitido pelo médico, ele é impresso em modelo de QR Code. A empresa simplesmente baixa o nosso aplicativo e ela pode fazer a checagem desse QR Code via aplicativo. E a partir daí ela recebe a cópia do atestado, onde ela pode comparar as duas cópias de atestados e verificar se há alguma inconsistência nos dados. Juliano explica que a empresa que estiver conectada ao sistema recebe uma notificação imediata de que um dos funcionários está com o atestado. E com detalhes sobre o médico que o atendeu, o lugar, a doença e o tempo de afastamento. O documento físico não precisa mais. A partir de agora o atestado vai ser todo digital. Inclusive a assinatura do médico, todo digital, porque ele importa e a partir desse momento está lá na plataforma. Ele nem vai precisar ter o carimbo mais. Um levantamento feito pela Federação do Comércio aponta que um em cada três atestados apresentados por trabalhadores nas empresas é falso. E as fraudes geram um alto prejuízo ao empregador. Um outro estudo feito no Distrito Federal indica um prejuízo de 20 milhões de reais por ano no comércio, causado pela ausência no trabalho com atestados falsos. Esta semana, Cleidson de Oliveira Batista, de 31 anos, foi preso ao tentar vender um atestado médico falso para uma mulher. Ela chamou a polícia que flagrou o momento em que ele iria entregar o documento falso. O homem foi autuado por falsidade ideológica e com ele a polícia apreendeu drogas, blocos do Sistema Único de Saúde e carimbos com o nome de uma médica. Esta lanchonete emprega mais de 40 pessoas, a maioria jovens e no primeiro emprego. A dona diz que é comum ter dores de cabeça com atestados falsos. Em um dos casos, um funcionário trouxe um documento que era para doença no ovário. A empresária também já recebeu atestado adulterado. Ela estava gestante, vinha apresentando vários atestados, daí a gente identificou que os atestados, na verdade, eles eram de um dia e ela adulterava para 4, para 5, para 14. Ela soube do projeto que pretende diminuir as fraudes e não vê a hora de fazer parte. A gente poder ter ali na nossa mão um aplicativo que vai mostrar se realmente esse colaborador, se ele foi ao médico, a quantidade de dias correto, vai trazer muito mais transparência para a empresa.